Você sabia que nós estamos viajando a uma velocidade de mais de 1.600 km por hora nesse exato momento? O dobro da velocidade de um avião comercial 737? Além dessa velocidade, estamos também percorrendo uma outra, que é de mais de 100 mil km por hora, quatro vezes maior que a velocidade do ônibus espacial Columbia, lançado em 1981. Mas por que nós não sentimos, não percebemos essa velocidade? Essas velocidades são exatamente as velocidades de rotação e de translação da Terra. Por que nós não percebemos, nós não sentimos essa velocidade, já que são tão altas? Então a explicação é muito simples. A explicação é porque essas acelerações, o que nós percebemos no final das contas, não é a velocidade, e sim a aceleração. Então a Terra, pessoal, ela tem muitos movimentos. Dentre esses movimentos, os dois mais importantes são os chamados movimentos de rotação, que é quando a Terra gira em torno de seu eixo, com um período médio de 24 horas, ou seja, para dar uma volta inteira, ela leva 24 horas um dia terrestre. E o seu movimento de translação, que é um movimento elíptico, que você pode aproximar como uma circunferência, em torno do Sol, que leva um período médio de um ano terrestre, 365 dias. Ambos esses movimentos, tanto de rotação quanto de translação, são movimentos acelerados. Ou seja, por mais que o módulo da velocidade tangencial seja constante, que você pode fazer essa aproximação, mas o vetor velocidade, já que a velocidade é um vetor, sendo o vetor, ela tem modo, direção e sentido. Então se o seu módulo é preservado, a direção pode ser tangencial, mas o sentido do vetor velocidade muda com o tempo. E essa mudança, no sentido do vetor velocidade, gera uma aceleração que nós conhecemos de centrípeta. Então a aceleração centrípeta é a aceleração sofrida, tanto por nós, como por qualquer outro objeto que se encontra na Terra. Então no momento em que a Terra executa o seu movimento de rotação e de translação, no mínimo, nós estamos sentindo uma aceleração de origem centrípeta. que é devido à variação do vetor velocidade, no mínimo, em sentido. Então a velocidade de rotação na Terra, nesse momento, é em torno de 1.600 km por hora, exatamente na linha do Equador. E isso dá em torno de 440 m por segundo. Essa velocidade é máxima no Equador e é nula no polo, nos polos da Terra. Se você colocar, basicamente, o raio da Terra em torno de 6.400 km, com esse período de 24 horas, você vai calcular a velocidade angular ou a velocidade tangencial, você pode encontrar essa velocidade em torno de 1.600 km por hora, que dá em torno de 440 m por segundo. Isso aí é o dobro, quase o dobro, da velocidade de cruzeiro de um Boeing 737, que é um avião comercial. Se você utilizar, nessa análise, qual é a aceleração centrípeta que você vai gerar no movimento de rotação da Terra, que você pode estar sofrendo nesse exato momento, você vai encontrar aí uma aceleração centrípeta em torno de 0,03 m por segundo ao quadrado. Isso em relação à aceleração gravitacional, que é a aceleração gerada devido à massa da Terra. Então, a massa da Terra, que é em torno de 6,10 a 24 kg, gera ao seu redor um campo de influência. Esse campo de influência, que é invisível aos olhos, é o campo gravitacional. Então, esse campo na superfície da Terra, no nível do mar, você tem um valor de 9,8 m por segundo ao quadrado. Essa aceleração comparável à aceleração centrípeta devido à rotação da Terra, é somente 0,3% dela, ou seja, é um número bem baixo. A aceleração centrípeta da rotação da Terra é muito inferior à aceleração gravitacional sofrida por nós, devido à Terra puxar os nossos corpos para o seu centro. Então, a aceleração mais predominante, nesse sentido, é menor que 1%, é a aceleração gravitacional. Então, a aceleração centrípeta é somente 0,3% da aceleração. Ela contribui somente 0,3% da aceleração gravitacional, que é 9,8 m por segundo ao quadrado. Já quando você olha para a translação, A translação é a Terra girando em torno do Sol, em uma trajetória elíptica. Você pode fazer uma aproximação, considerando o raio médio entre a distância Terra-Sol, em torno de 150 milhões de quilômetros. E, considerando a trajetória como sendo uma circunferência, e somente o módulo, o módulo da velocidade agencial sendo constante, você também vai constatar que essa aceleração centrípeta, devido à translação da Terra em torno do Sol, que nós estamos sofrendo, é somente 0,06% da aceleração gravitacional que nós sofremos devido à massa da Terra. Então, veja que tanto a aceleração, a aceleração de rotação da Terra, como a aceleração de translação da Terra, são abaixo de 1% da aceleração mais predominante que nós sofremos, que é a aceleração gravitacional, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, veja que lá na segunda lei de Newton, a força resultante, o que gera a força, o que gera o efeito, que é o que nós percebemos, que no fundo é a aceleração, a aceleração gera a força. Então, da segunda lei de Newton, não somente a variação de massa no tempo, que gera a força, gera um empurrão, um puxão, mas também a variação de velocidade, que é a aceleração. Então, quando nós falamos que a velocidade de rotação da Terra é em torno de 1.600 km por hora, e a velocidade de translação, quando eu falo velocidade de velocidade tangencial, velocidade de translação da Terra em torno do Sol, em mais de 100 mil km por hora, isso, no fundo, nós não percebemos. O que nós percebemos é a aceleração. E quando você olha a aceleração desses dois movimentos, são abaixo de 1% da aceleração mais predominante, que é a aceleração gravitacional. Então, perceba, quando você está em um ônibus, por exemplo, viajando em linha reta, com velocidade constante, você não percebe nenhuma força, digamos assim, no teu referencial, que é não inicial, você não percebe nenhuma força puxando você ou empurrando você para frente e para trás. É porque a velocidade é constante. No momento que ocorre a frenagem ou a aceleração, a arrancada do veículo, você consegue perceber uma força empurrando você ou puxando você da poltrona. Isso é graças à variação de velocidade. Isso é consequência de uma mudança de velocidade, por exemplo, no módulo. Então, a mudança no módulo, a mudança do vetor velocidade, gera uma aceleração e, consequentemente, uma força. Então, é nesse sentido que eu estou me referindo quando você está viajando a essas velocidades tão altas, mas nós não conseguimos perceber porque a aceleração é muito ínfima, é muito pequena comparável à aceleração mais predominante, que é a gravitacional, certo? Então, ambas essas acelerações são de origem gravitacional, têm natureza gravitacional, certo? E o que causa os movimentos, tanto de translação quanto de rotação da Terra? Bem, o que provoca, o que gera esses dois movimentos, que são os dois movimentos principais da Terra, é exatamente uma lei de conservação na natureza chamada lei de conservação do momento angular, que diz que o torque, que é o agente provocador da rotação, o torque é a variação do momento angular no tempo. Então, é graças ao torque que você consegue, por exemplo, entender a rotação, a translação da Terra, a precessão dos equinócios e tantos outros movimentos interessantes que a Terra executa. Bem, além das acelerações centrípetas, nós também sentimos acelerações tangenciais, acelerações de origem centrífugas, porque o nosso referencial, a Terra, pessoal, a Terra é um referencial não inicial. Então, nós sofremos também a ação de forças centrífugas, de forças de origem não inicial, como a força de Coriolis, a força de Corioli e tantas outras. Então, quando você olha as acelerações centrífugas, comparáveis à aceleração gravitacional, elas também são muito pequenas, em torno de 0,2% a 0,3% da aceleração de 9,8 m por segundo ao quadrado, que também é a mais predominante. Então, quando você olha de um panorama geral, a aceleração de todas essas, a mais predominante é a gravitacional e ela que provoca, que puxa os nossos corpos em direção ao centro da Terra, que é de origem radial, tem direção radial, é sempre atrativa e tem o módulo em torno de 9,8. Como é que você chega nesse resultado? Se você pegar, por exemplo, a constante gravitacional, que é 6,67 vezes 10 a menos 11 no SI, pegar a massa da Terra em torno de 6 vezes 10 a 24 kg e o raio da Terra em torno de 6,6400 km e substituir isso, você pode encontrar o valor, que é de 9,8 m por segundo ao quadrado. Bem, quando você está olhando a questão da conservação do momento angular, o torque, a variável, que é responsável pela geração desses movimentos da Terra, você pode...